Música Na minha opinião, os dois homens mais felizes do mundo da Fórmula 1 se chamam Max Verstappen e Sérgio Pérez, se chamam Christian Horner e Helmut Mark, os chefes da equipe Red Bull, porque o sonho de cada chefe de equipe é ver dois Piotos correndo para matar um campeonato logo, eu não sei o quanto que o Pérez sabia ali das contas para o título do Verstappen, mas ele fez o papel mais do que direito atacando o Pioto Leclerc lá naquele finalzinho do GP do Japão. O Pioto Monegasco ali teve que segurar muito a barra, principalmente naquele repinho, o Pérez fez aquele ponto como o ideal para tentar alguma coisa. O que ele fez ali de buscar a linha de dentro, manter o contato, foi excelente. Tanto que o Monegasco, vamos dizer, que sentiu a pressão, passou reto na última chicane, na última volta e acabou errando ali, foi punido, dando o campeonato para o Verstappen já de uma vez. Sobrou uma punição mais do que justa, o Leclerc. Errou, passou reto, ganhou vantagem realmente, aquela faixa verde é enorme, então você pode ganhar muito terreno, dependendo da linha que você tome. E o Leclerc errou mesmo, passou reto no ponto da freada, mereceu ser punido. Claro, não errou por querer, mas regra é regra então, tá aí. Agora que falam muito do trabalho do Verstappen, que dominou a corrida, venceu com 27 segundos de vantagem, com justiça, e que ele conseguiu ir sendo fantástico, principalmente quando a pista estava secando. Mas eu vou dar meu apoio aqui para o mexicano. Ele nessa briga ajudou e muito para o título do Verstappen. Fez valer ali a segunda conta de que se o Verstappen ganhasse a volta mais rápido, o Leclerc chegasse em terceiro, o holandês seria campeão. E ali o Pérez fez o papel pela equipe, e por isso que Christian Horner, Helmut Markle, devem estar falando... Muitas graças, amigo! Agora o Verstappen teve um ritmo muito bom de corrida, correndo sozinho, sem ser ameaçado, mas... Eu vou falar que o meu lance favorito foi aquela manobra da largada, né? Mostrou que não era campeão buscando o segundo título à toa. Perdeu a velocidade da largada, o Leclerc conseguiu pôr o bico do carro na frente, e ele foi por fora mesmo, na atitude, na garra, e não quis saber. O momento que fez valer ali o ano inteiro, acho que das manobras que ele fez o ano inteiro, essa foi a melhor, porque foi na chuva, né? E o próprio diretor da Pirelli, o Mário Isla, falou que durante a volta dos carros pro Grigio, que era a volta de apresentação, a chuva aumentou muito. E eles largando com aquele pneu intermediário, ele não conseguiu fazer isso. Que coisa! Bicampeão com Steelen. E mostrou mais uma vez que um campeão não é só aquele cara calculista, que fica pensando em estratégia o tempo todo. É também um cara que sabe o arrascar. E dessa vez no Japão, o Verstappen foi arrojado. Então merece o nosso aplauso aqui. Agora o nosso engenheiro respondeu a pergunta que não queria calar. O Verstappen sendo bicampeão, será que ele correu melhor do que correu no ano passado? Quando ele foi campeão pela primeira vez? Bom, hoje como ele matou o título com tanta autoridade, com quatro corridas de antecedência, eu também não vou enrolar pra chamar o meu convidado. Chega aí, Ricardo Arcuri! Olá, cara, isso é o Natan e amigos do podcast da Refinal. Natan, com certeza eu acho que o Verstappen está melhor de pilotagem do que ano passado. Mas assim, não é por causa da competição em si, que ano passado você tinha um Hamilton andando na coladeira e a disputa é decidida até a última volta da última corrida. Não, ano passado era uma situação diferente, um cenário diferente, onde tinham dois carros igualmente muito rápidos e dois pilotos igualmente muito rápidos, tá? Este ano, o Verstappen tem estado muito mais à frente dos outros por causa do carro. Mas não é por causa apenas do carro. Existe um contexto. A Ferrari tem um carro mais rápido que a Red Bull em velocidade bruta, mas é um carro que não sabe administrar pneu. Já conversamos disso aqui antes. Então você leva isso para a hora da corrida, aparece uma vantagem latente. E aí o Verstappen se aproveitou disso. Mas, muito mais do que só isso, observa os resultados dele este ano. O único abandono dele foi por causa de motor. Se não me falha a memória, acho que foi só o motor que causou o abandono dele. Então, quando foi exigido dele de andar rápido, ele andou muito rápido. Então, ele está conseguindo ser algo muito difícil, uma combinação muito difícil de se achar por aí, que é ser agressivo e rápido sem errar. E ele está errando muito pouco ou quase nada, tá? Então, sim, eu vejo sim o Verstappen melhor que o ano passado. Não muito melhor, mas uma evolução sensível e algo a se notar aqui nesse comentário, tá bom? Isso aí, Natan. Um grande abraço. Uma boa semana a todos. Bom, o Arcuri já levantou um grande ponto aqui, né? Que o Verstappen não errou ao longo do ano. Basta dizer que nessa temporada não teve um erro sozinho e ele não bateu em ninguém. Então, foram corridas muito bem feitas, que ele mostrou mesmo a frieza de um campeão do mundo maduro. E, para mim, essa é a grande característica que ele tem hoje em dia. E tem mais, ele não reclama muito. O Pietro, o Fittipaldi e a Mariana Becker falaram isso na transição da Band, que ele é um piloto meio calado. E isso, para mim, no emocional, conta muito. Porque você, estando calado, você fica mais concentrado. Ele é afetado pelo zum-zum-zum da Fórmula 1 o tempo todo, né? A pressão de ser um campeão do mundo, a pressão de liderar um campeonato de novo, a pressão de conquistar um segundo título. Isso, ele não... a gente não viu ele fazendo isso. Ele sentindo isso ao longo do ano. Nem dentro, nem fora da pista. Nunca chegou no ponto de jogar pontos do campeonato fora. A não ser pelas quebras que ele teve lá no Bahrein e na Austrália. Mas, não, também não foi culpa dele, né? Foi culpa do carro. Então, resumindo o título mais do que merecido por piloto holandês. Um bicampeonato conquistado com quatro corridas de antecedência. E aí fica a pergunta, o que ele pode fazer agora? Se ele vai ajudar o Pérez a conquistar o vice? Ou se ele vai focar mais no número de vitórias? Em bater o Schumacher, igualar o Schumacher e o Vettel em número de vitórias na mesma temporada? Mais vitórias por temporada? Essa é uma coisa que a gente vai ter que descobrir. Eu acho que ele vai ajudar o Pérez. Para reter pro eu, o que o mexicano fez para ele nesses dois últimos anos, né? Ajudou em Abu Dhabi, agora ajudou de novo em Suzuka. Então, para mim, seria mais do que justo. E eu acho que ele vai tentar fazer pelo menos uma vez. Isso que eu estou falando pelo menos em uma corrida ele vai tentar ajudar. Vamos ver como é que o campeonato vai se desenrolar. Se vai ter uma condição favorável para o Verstappen vencer mais corridas e o Pérez não. Mas eu acho que a própria Red Bull vai estar focada em conquistar o campeonato de construtores, primeiro de tudo. E em dar esse vice-campeonato para o Pérez. Afinal de contas, a equipe precisa sair dominante para ter ali um ganho de dinheiro maior por causa dessa premiação. Então, eu acho que eles vão trabalhar muito nisso. Sobre a chuva que caiu em Suzuka. A gente vai fazer um outro R final falando sobre isso. Sobre a categoria de hoje em dia lidando com a chuva. Mas uma grande parte dessa discussão a gente fez lá no After Race do Portal High Speed. Então, não perde lá. A gente fez a análise desse GP do Japão. Fez a análise dessa corrida com chuva. E foi uma live muito divertida que eu fiz lá com o Luiz Felipe Ramos na apresentação. O Fábio Santana e o Fabrício Peixoto ali comigo nos comentários. Então, não perde essa não. Semana que vem a gente volta aqui com mais um R final. Mas não esquece de seguir o pessoal do Portal High Speed digitando High Speed TV no YouTube. Portal High Speed no Instagram. É arroba Portal High Speed. Portal High Speed no Spotify. E também aqui as nossas redes sociais. O Spotify aqui é R final Natan. Aperta o botão seguir para você receber a notificação que tem um episódio novo. Como também não esquece de seguir o meu Instagram pessoal. Arroba Natan R final. Para ver os posts de automobilismo que eu posto por lá. Então, fica ligado nessa. Semana que vem eu estou de volta com outro R final. Então, fica ligado. Até a próxima. E um grande abraço. E um grande abraço. E um grande abraço.